Música É de São João, é de grato, é de nós, é de vangélica São João está dormindo, não me ouve, não Acordai, 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 João Olá, meu benzinho está mal comigo, eu não sei por que razão Cê é falta de cariça, cê é falta de cariça Olá, meu benzinho está mal comigo, eu não sei por que razão Cê é falta de cariça, cê é falta de cariça Música 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 Música